Olá pessoal, nessa aula de hoje, dando continuidade aqui à nossa disciplina, nós vamos aprender como que a gente consegue ajustar os coisinhas de regressão, de um modelo de regressão não linear, utilizando o R. Para isso, nós vamos utilizar dois arquivos, esse dadosmed.txt e esse prática1, que seria a nossa rotina. Em ambos os arquivos, vocês conseguem fazer o download só clicando no link que vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos iniciar aqui, só para a gente ver como que é esse conjunto de dados. Nós temos aqui uma primeira coluna com dias, então a gente tem o dia 0, 20, 40, 60 e 80, número de dias após o transplantio e tem aqui a altura de plantas, 2,66, 4,29 até 25,56. E o que a gente quer é ajustar o modelo de regressão com o qual nós vamos explicar essa variável resposta que é a altura por meio do número de dias. Então, vocês fazem o download dos arquivos, salvem esses arquivos dentro de uma pasta qualquer, abrem a rotina aqui no R e vamos ver como que nós vamos utilizar aqui o R, explicar cada um dos comandos. Nós temos aqui, então, a nossa rotina, onde o primeiro comando seria para apagar a memória do R. Isso é muito útil, uma vez que quando a gente abre o RStudio, outros objetos que a gente criou em momentos anteriores ficam salvos aqui na memória, então é sempre legal a gente apagar a memória. Posteriormente, para quem não tem o pacote instalado, nós vamos utilizar esse pacote aqui, basta executar esse comando, e vai conseguir fazer a instalação dele por meio da plataforma do R. Rcrã. Neste exato momento, esse pacote ainda não está disponível no Rcrã. Então, para instalar, basta executar essas linhas de comandos que nós temos aqui. Então, estou colocando esse jogo da velha, que provavelmente no momento em que vocês estão assistindo o vídeo, apenas esse comando aqui de cima basta. Mas nesse exato momento, como ainda não está na plataforma do Rcrã, eu executaria essa linha de comando. Ela serve para ativar um pacote chamado devitools, com o qual a gente consegue dar um ctrl enter aqui nessa linha de comando abaixo, a fim de instalar esse pacote de dentro da plataforma do GitHub, ok? Então, se esse comando aqui de cima não der certo, vocês tentam executar essas duas linhas de comando, e vocês conseguirão instalar esse pacote. Eu já tenho o pacote aqui instalado, não vou instalar de novo, né? Depois de instalar, a gente sempre ativa a biblioteca, ok? Aqui é o comando library. Dentro desse pacote, a gente tem uma função chamada setwd underline script. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai identificar qual que é o endereço que nós temos na pasta dentro da qual está essa rotina, na prática 1, e posteriormente ele vai indicar, então, esse endereço aqui como sendo o endereço da nossa pasta de trabalho. Então, a gente nem precisa escrever o endereço da pasta. O setwd script, ele já está reconhecendo aqui, então, essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho. Vamos utilizar a função read.table para nós carregarmos o nosso arquivo de exemplo, né? Então, a gente tem aqui os nossos dados, dias e altura de nossas plantas. Só para a gente ver como que está a dispersão desses dados, nós estamos utilizando aqui a função plot, onde nós conseguimos ver, ao decorrer dos dias, o que está acontecendo com a altura de nossas plantas. E isso é um comportamento muito esperado, né? Nós termos um desenvolvimento bem lento no início do cultivo, até um determinado ponto, onde o desenvolvimento ocorre de forma mais rápida, para depois, né? Quando a planta está adulta, ela tem uma estagnação aí no crescimento. Esse comportamento, em um formato de S, a gente consegue ajustar ele em alguns modelos sigmoidais. Então, veja bem, que nós estamos baseando aí na natureza do fenômeno que a gente quer modelar, onde nós acreditamos, né? Esperamos um comportamento sigmoidal e, por conta disso, nós vamos utilizar o modelo não linear, né? Uma vez que a gente for utilizar o modelo de reversão quadrática, por exemplo, que é o modelo linear, a gente teria uma parábola. A gente não conseguiria definir esse comportamento, né? De iniciar o desenvolvimento de forma lenta, depois de forma rápida e depois ficar lenta de novo. Então, um dos principais motivadores aí, no sentido de nos levar a utilizar a reversão não linear, é a natureza do fenômeno que a gente quer modelar. Nós vamos utilizar, então, esse pacote, ele foi um pacote que foi criado, a fim de facilitar o uso de modelos não lineares. Principalmente, quando a gente tem um delineamento estatístico, a gente vai ver isso em exemplos aí mais pra frente. Então, eu já ativei o pacote. Se nós quisermos abrir o manual da principal função que nós vamos utilizar, que é essa daqui pra ajustar a regressão, basta nós executarmos nessa linha de comando, né? Coloca o pulsão em cima e aperta Ctrl ou Enter. Aqui dentro, nós conseguimos ver o manual, onde fala o que essa função faz e como que nós precisamos utilizá-la, né? Nós precisamos ter aqui o nosso conjunto de dados. Nesse caso, esses dados, eles precisam estar no formato DataFrame. E dependendo de como que vai estar, né? De qual vai ser o nosso design, esse conjunto de dados tem que estar ordenado de forma diferente. Se a gente tem um experimento sem repetições, a primeira coluna tem que ser a nossa variável explicativa, a segunda coluna, a variável resposta. Se nós colocarmos design igual a 2, o que equivaleria, então, a um experimento conduzido no delineamento inteiramente casualizado, né? Um experimento com repetições, obrigatoriamente, esse conjunto de dados teria que ter 3 colunas. A primeira com a nossa variável explicativa, a segunda com a identificação das nossas repetições e a terceira com a nossa variável resposta. A configuração desse conjunto de dados seria bem parecida aqui no caso de nós colocarmos design igual a 3, que seria para um experimento em DBC, né? Primeira coluna, variável, explicativa. Segundo. A nossa identificação de blocos e a terceira coluna, a nossa variável resposta. Esse exemplo aqui é um exemplo sem repetição, então, design igual a 1, né? O conjunto de dados já está na forma com a qual a gente precisa trabalhar. Modelo, nós procedemos a colocar um modelo específico, aqui eu estou carregando o modelo, vocês conseguem ver como que a gente consegue fazer isso. Ou então, eu posso colocar modelo igual a 1, se eu quiser considerar esse modelo exponencial 1, ou igual a 2, ou igual a 3, né? Então, a gente tem aqui 12 modelos já salvos, né? Aqui dentro do nosso pacote, né? Então, eu posso colocar modelo igual a um determinado número, né? E utilizar um desses modelos aqui. O start seria aquele chute inicial, né? Nós falamos que quando a gente tem modelos não lineares, nós não conseguimos chegar no estimativo dos nossos coeficientes de uma forma analítica, a gente precisa utilizar um método iterativo, e no método iterativo, a gente precisa ter um valor inicial, né? A partir do qual nós vamos iniciar a nossa convergência. Tem aqui o delineamento igual a 1, e verbose é só para aparecer os resultados, né? Se a gente quer que apareça os resultados, coloca true, se não quiser ver os resultados, falso. Então, vamos vir aqui. Estou carregando o nosso modelo de regressão, né? Tem um modelo qualquer aqui. Estou carregando aqui valores dos nossos chutes. E se eu der um ctrl enter, já vai criar aqui para a gente, né? Vários resultados associados ao nosso modelo de regressão. Então, nós temos aqui uma análise de variância. A gente vai aprender como que a gente faz essa análise de variância em aulas mais à frente. Onde aqui na análise de variância, a gente consegue ver que a nossa regressão, ela foi significativa. A gente tem um p-valor aqui menor do que 0.05. E é de interesse que a nossa regressão seja significativa, né? Para justificar o seu uso. Então, isso quer dizer que nós conseguimos explicar a variabilidade aí da altura de nossas plantas por meio do número de dias que a gente tem, né? Associados aí no número de dias após o transplante, utilizando esse modelo de regressão. Então, é isso que essa significância indica para a gente, né? Indica uma eficiência aí na predição, né? Do nosso altura de plantas por meio do nosso número de dias. Um pouquinho mais abaixo, nós temos o nosso coeficiente de regressão, a sua significância aqui pelo teste T. Então, nós podemos falar, né? Que o A, ele foi significativo. Ou seja, esse valor é diferente estatisticamente de zero, né? Da mesma forma que o C também foi significativo e o B foi não significativo. Mais pra frente, a gente vai falar, né? Que cada um desses parâmetros, ele tem a sua importância aí, né? Para a interpretação do ponto de vista biológico. Temos informações aqui muito importantes, como R2, R2 de ajustado, AIC, BIC, né? São critérios de avaliadores da qualidade do ajuste. Nós vamos falar disso mais à frente. E temos aqui também alguns valores preditos, com os quais a gente conseguiria fazer um gráfico de regressão não linear, mesmo lá no Excel. Então, a gente consegue fazer esse gráfico aqui dentro do R, mas se nós quiséssemos fazer em outro software, a gente também conseguiria. A gente ajusta o modelo aqui no R, tem as informações de significância, eles conheciam de regressão, né? Informações sobre a significância da análise de variância, mas pode fazer o gráfico fora aqui do R também. Essa função plot, ela serve para que nós consigamos, então, fazer o nosso gráfico. Se eu for abrir o manual dessa função, só pra gente ver como utilizá-la, basta nós colocarmos aqui o objeto que a gente criou, por essa função aqui, né? Onde a gente ajustou a regressão. O nome do eixo X, nome do eixo Y, cor dos nossos pontos, cor das nossas linhas. E esse plot aqui seria alguns números que indicam pra gente, né? Qual que vai ser o design, né? O visual que a gente quer pra esses gráficos. Então, se eu for um CTRL ENTER aqui, a gente já consegue ver o nosso gráfico de regressão. Então, se nós quisermos colocar o nome do eixo X, o nome do eixo Y, só coloca aqui a XD, Y, vai aparecer aqui, bonitinho pra gente. Sendo que esse plot, a gente pode mudar os valores dele, e vocês vão ver que pra cada valor vai aparecer o gráfico de uma forma diferente. Então, é uma forma aí de nós conseguirmos, né? verificar qual que vai dar aí pra gente um gráfico, um visual melhor. Então, nós ajustamos o modelo de regressão, né? Foi esse modelo que nós estamos vendo aqui, um modelo que tem o formato sigmoidal, explica, de certa forma, aquilo que a gente quer mostrar na nossa pesquisa. Tem aqui um outro modelo, que seria um modelo logístico. Esse modelo logístico seria esse modelo 7, né? Então, se eu vier aqui, é o modelo 7. Deixa eu voltar aqui no manual. O modelo 7, né? Seria o modelo logístico. Se eu colocasse o modelo 8, modelo 9, a gente estaria testando esses outros modelos. Dentro do modelo logístico, a gente tem o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Então, aqui eu já estou colocando aqui chutes iniciais para o A, para o B, para o C. Design, né? Eu coloquei delineamento igual a 1, que é um experimento sem repetições. Vou dar um Ctrl Enter. Nós já temos aqui o nosso modelo ajustado. Hoje nós temos a nossa análise de variância, né? Da mesma forma anterior. Tem a significância dos coeficientes. Vocês conseguem ver que nesse caso aqui, pra esse modelo, todos os coeficientes foram significativos. Temos aqui também, né, os avaliadores da qualidade do ajuste, com o qual a gente também pode se basear pra escolher qual modelo que é melhor. A gente pode testar vários modelos e escolher um melhor. E da mesma forma que os valores preditos, né? E aqui a gente consegue obter o nosso gráfico aqui de regressão. O que é importante a gente acrescentar? Pra nós chegarmos na estimativa desses coeficientes de regressão, Esse chute inicial, ele não pode estar muito longe dos valores verdadeiros que a gente tem para os nossos coeficientes. Se eu colocar um valor muito diferente, a gente vai ter um problema de não convergência. Vai aparecer essas mensagens de erros, né? Então, eu preciso colocar um valor aí bem próximo do valor real dos nossos coeficientes. Caso contrário, a gente pode não conseguir ter o nosso ajuste. Ou seja, não ter, né, a convergência aqui do nosso método interativo. Mais pra frente, a gente vai ver uma forma como a qual, né, nós conseguimos de forma muito fácil, até utilizando o Excel que todo mundo sabe utilizar, verificar, né, possíveis valores que podem ser utilizados pra esse chute inicial. Então, é isso, pessoal. A gente encerra essa aula aqui de hoje. O objetivo dela foi apenas nós vermos como que é possível ajustar o modelo de regressão utilizando o R por meio aqui deste pacote. Na próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre os testes de hipóteses, né? Como que a gente consegue fazer essa NAD variância aqui à mão, um pouco a raciocínio associado a ela. E da mesma forma, né, o raciocínio associado aqui também aos testes de hipóteses dos coeficientes de regressão. Pra quem se inscreva na aula aí, se inscreva, que a gente vai continuar postando aí várias aulas sobre regressão não-linear. Tudo bem? Até a próxima aula! Tchau! Tchau!